Já bota o capacete, que é som de malandro, fechou? Peito ou respeito, ó vagabundo? Coletando de jaguar branca Perdido na noite de samba Pente cor do bolo Faz a conta no resumo, vai dar zero a bola Destrava as ideias pra poder falar Dos louco que parte pra noite pra tumultuar Que faz salseiro seleciona as jogas De pião na favela, puta de decote Diz que hoje senta por hobby, vai Pausa no bandido que virou seu predileto Só não confunde minha loucura com seu afeto Não, picada de vilão Achou que eu tava nessa de querer seu coração Passei a fita pro cadu Forrado de bandida que reside lá na sul Disse que vai ter salseiro de puta de maloqueiro Vamos organizar, vai sentar que chega primeiro Puxa a caminhada, nunca dei mancada Pico fala, fala, dá boca pra fora Nunca me deu nada A nota, a placa tá importada Enquanto eu vou de giro na quebrada Coletando de jaguar branca Perdido na noite de samba Tente cor do bololo Faz a conta no resumo, vai dar zero amor Coletando de jaguar branca Perdido na noite de samba Tente cor do bololo Faz a conta no resumo, vai dar zero amor Já fui tirado, já vi da arenizada do calçado Já andei pela quebrada, a cor lhe abaixou Já dei atenção pro que falaram Pequei quando eu fiz isso, aqueles me desmotivaram Lembro do tempo tão antiga de pé no barro E a mente lá nas nuvens sonhando em temor que caô Não tinha tempo de ir aqui, sonho acordado Tava pela madruga tentando contar um fiapo Lembro também daquele bate-papo Que eu tive com o mestrão chorando ajoelhar Lembro dizer que eu tava cansado Ele ali me ouviu, eu fui abençoar Vida não era vida nas antigas Cê não era minhas amigas Agora quer colar que fim Faz favor de puf, não dá fila Pega cem, vem tranquila Que hoje é dia das amigas Vida não era vida nas antigas Cê não era minhas amigas Agora quer colar que fim Faz favor de puf, não dá fila Pega cem, vem tranquila Toda dia das amigas Já bota o capacete que é som de malandro, fechou? Peito ou respeito, ó vagabundo?